Uma das coisas que sempre me inspirou muito são pessoas disciplinadas, sempre tive um encantamento com aquelas pessoas que conseguiam manter a constância, a disciplina numa certa direção por tempo suficiente para ser bem sucedido. Eu sempre admirei muito atletas, empresários e pessoas que de alguma forma demonstravam isso. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade tremenda com esse tema. Eu era o tipo de pessoa que sabia exatamente o que eu precisava fazer na minha vida, mas eu não fazia. Eu sabia o que precisava fazer para ter mais saúde e não fazia. Sabia o que precisava fazer para ter melhores relacionamentos, mas não fazia. Sabia o que eu precisava fazer para me desenvolver na minha carreira, mas não fazia. E foi exatamente isso que me levou a uma busca para compreender a essência do comportamento humano. Eu queria resolver essa questão em minha própria vida. Por que que eu sei o que eu tenho que fazer e não faço? Às vezes eu saía de um curso, estava encantado com aquele conteúdo, por que que eu não aplicava? Às vezes eu li um livro, ficava impressionado com tudo que tinha ali naquele livro e acabava não aplicando aquele conteúdo. Comecei a buscar de todas as formas possíveis para entender, cientificamente, analisando o sistema nervoso, todo o processo cerebral, o processo mental, por que que às vezes a gente sabe o que precisa fazer, quer fazer a mudança, quer ter melhores resultados e ainda assim não faz. E eu descobri e eu quero compartilhar com você aqui a verdade nua e crua sobre o tema. Só existem dois tipos de disciplina. A primeira disciplina é a disciplina da necessidade, ou seja, é quando a dor é tão grande, a necessidade é tão grande que a pessoa vai levantar e vai fazer. E ao longo desses 20 anos, trabalhando com diversos empresários ao longo de todo o Brasil, o que que eu pude perceber? Que haviam aqueles empresários que haviam se tornado super bem sucedidos, ultra bem sucedidos, porque eles vinham de uma necessidade, de uma vida tão dura e cruel, que eles tinham que fazer uma mudança, ou seja, não havia condição de continuar mais naquele tipo de vida. Por meio daquela necessidade, eles acordavam mais cedo, eles dormiam mais tarde, eles tinham um nível de energia maior e muitos queriam não só resolver a situação da sua existência, mas também a existência da família, dar mais conforto para os pais, dar mais conforto para os irmãos, às vezes para os filhos. E essa força de sair daquela condição difícil, fazer com que essa pessoa desempenhasse de uma forma muito interessante e muito acima da média. Às vezes você pode olhar para alguém e você pode falar, poxa, mas aquela pessoa tem necessidade, mas a questão é, ela se sente assim, ela sente a necessidade nas suas vísceras, é uma coisa de dentro, que chega a tremer ela por dentro, que ela fala, eu tenho que fazer uma coisa diferente, ao ponto de ela acordar de manhã com preguiça, lembrar da cena que ela está vivendo e falar, não, eu preciso levantar, porque eu tenho que resolver isso? Então a necessidade, quando ela é visceral, quando ela está nas nossas entranhas, ela faz com que a gente acorde cedo, durma à tarde e tenha um alto nível de energia. Esse é um tipo de disciplina, a disciplina da necessidade. O segundo tipo de disciplina é a disciplina da paixão, é a disciplina do encantamento, já falei em vários vídeos aqui ao longo do canal sobre a disciplina da paixão, eu sou encantado por ela, que é quando você descobre algo que você é apaixonado por fazer e a partir desse momento você mantém a disciplina fazendo esse negócio continuamente. Na disciplina da paixão, do encantamento, é a alegria que te move, enquanto a necessidade, você está fugindo de um contexto de sofrimento muitas vezes, a disciplina que vem da paixão, o que te atrai é exatamente o encantamento de fazer o que você está fazendo, de você construir aquilo que está construindo. Por exemplo, Ayrton Senna era um cara apaixonado por aquilo que fazia, ele mesmo tem documentários onde ele fala que ele não se imaginava fazendo nada de diferente do que correr Fórmula 1, porque era a paixão dele, era a vida dele, ele era apaixonado por aquilo. Todas as vezes que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas não está fazendo, a verdade é, primeiro, não tem necessidade suficiente, ou seja, nós não sentimos isso como uma coisa visceral, tenho que fazer agora, porque senão vai ficar muito ruim. E também não tem paixão suficiente, ou seja, não há um encantamento suficiente para te colocar em movimento. Todas as vezes que não há necessidade e também não há paixão, o que nós temos é procrastinação. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Se não está inscrito, se inscreva agora aí no nosso canal. Se gostou do conteúdo, quer compartilhar com seus amigos, faça isso. Se você curtiu, dá um like, assim os robôs entendem que esse conteúdo é relevante e faz aparecer para mais pessoas. Toda quarta-feira um novo vídeo, então até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.